Fala galera do Backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seguinte galera, eu nem ia fazer esse vídeo, mas eu falei, ah, vou resolver fazer porque aqui no fundo sempre tem algumas coisas legais pra mostrar também, né? Então aqui na oficina da Audi hoje, olha só que legal, tem um RS5 da versão antiga, esse carro é bem legal também, a gente já viu ele lá no Medina, deve estar aqui fazendo revisão, esse aqui é um V8 aspirado, é um carro bem legal também, galera. Sempre tem umas raridades aqui, olha o motor desse carro, que legal galera, V8 aspirado com seus 450 cavalos, esse motor foi utilizado no R8 V10 também, então você pode ver, ele tem dois filtros de ar, bem legal, fibra de carbono, É um carro bem legal, a gente teve o RS5 da geração mais nova, mas esse aqui também é um clássico, viu? Ele tem o aerofólio que levanta, carro bem legal, dois escapes, um de cada lado, do tipo oval, né? Esse aqui como você pode ver no chassi do vidro, é um carro 2011, por dentro galera, vou mostrar pra vocês, ele ainda leva a concepção antiga, ele parece o A4 antigo por dentro, né? O A5 antigo, ó, o ponteiro de palito, mas você vê que ele tem umas modernidades acima da época, tipo fibra de carbono em vários lugares do painel, sistema de som assinado pela Bang & Olufsen, que a gente vê justamente pelo alto-falante aqui, pelos tweeters ali em cima também, a grafia RS5, né? Esse carro aí tá com qual KM? Tá com 60 e poucos mil KMs, e é interessante como que a Audi aqui, ela põe plástico, tudo pros clientes, né? Pra não ter contato assim, né? Forro de teto preto, a inscrição RS5 no volante, aletas prateadas, bem legal, retrovisor externo com anti-ofuscante, Esse carro aqui é bem raro, viu galera? Tá difícil de encontrar esse tipo de carro pra vender hoje, essa geração do RS5, tá? Ali a gente tem um A5 também com kit S-Line, do facelift anterior ao que a gente viu no vídeo anterior, que esse aqui é um facelift antes, né? Então ele tem algumas coisas de diferente, né? Se você olhar aqui, no fundo da loja, Tem outras preciosidades também, a gente tem aqui essa Q3, nessa cor bem legal, cara, eu gosto de ver carro com cores vivas, né? Então você olha aqui essa Q3, nesse azul, se eu não me engano o nome dessa cor é azul turbo, e é exclusivo dessa versão, que é a versão S-Line, tá? Então é um carro completo, farol de LED, kit S-Line, 2021, soleira iluminada, tudo de alcântara por dentro, né? Carro bem bacana aí, carregador por indução, painel digital, essa unidade aqui é 0km, tá com 39km rodado só, Forro preto, falta um somzinho assinado só, que eu acho que é opcional, se eu não me engano, ou às vezes é de série, nas versões topo de linha. Aqui tem um A5, esse aqui era um A5 que eu queria mostrar para vocês, porque ele é um A5 2021, né? Vocês podem ver que ele já tem a lanterna nova, ali tem um A5 antes do facelift, dá para comparar bem as diferenças, né? O escape desse aqui, ó, agora é assim, ó, não é um escape falso, tá? Então mudou o escapamento do carro e o extrator traseiro, antigamente era só o escape reto mesmo. Ah, eu vou ser sincero, galera, eu gostava desse escapamento assim também, mas esse aqui não está de todo mal, pelo menos não é uma saída fake, né? A lanterna mudou, esse carro aqui é 0km, pode ver que ele está com a placa nova, tá galera? A REW é a nova sequência do Mato Grosso do Sul, tá? Então esse aqui, ó, a gente vai poder ver a frente agora, lembrando, galera, esse aqui é um A4 Ambition, então esse aqui não é qualquer, aliás, A5, esse aqui não é qualquer Audi A5, esse aqui é aquele de 252 cavalos com tração 4x4, mas olha aí a frente como é que mudou. Mudaram faróis, para-choque, e lembrando, esse aqui não tem o kit S-Line, e esse aqui também não tem kit S-Line, então eles são meio que de igual para igual, tá? Quanto à estética. Então esse desenho aqui virou isso aqui, a grade agora é Colmeia, achei muito bem-vindo, o ACC é de fábrica, conforme o Edilson contou para nós, então esse tipo de equipamento hoje é de fábrica, pode ver que esse aqui não vai ter o parque assist, por se tratar da versão de 190 cavalos e até inferior no preço também, tá? Mas aqui tem esse semi-novo aqui, ó, que é 2018, fechou? Vamos ver por dentro se mudou alguma coisa na versão de 190 cavalos. O que eu posso notar aqui, tá, galera? Deixa eu ver... Bom, o volante é igual, o painel é igual, esse aqui não vai ter o Red Up Display também, mas ele já vai ter o negócio para manter na faixa. Pouca coisa que muda, viu, galera? Não muda muita coisa, não. Multimídia nova. Tá, esse carro provavelmente vai entregar... Ah, não, tem 87 km, mas eu não sei se isso aqui é test drive ou se é carro de cliente, tá, galera? Mas tem 80 km rodado só. Por ter essa km aí eu não duvido nada desse aqui ser carro de cliente ou até mesmo um test drive, tá? E esse aqui, ó, vou abrir para vocês aqui, ó, é o A5 um pouco antes. Vou mostrar para vocês, para vocês lembrarem como é que é com relação ao 2021, já que esse aqui é um 2018, um dos primeiros que veio. E lembrando, galera, esse aqui é um Ambition, tá? Não é qualquer versão. A versão de entrada vinha mais pelada. Mas você pode ver algumas coisas, como, ó, não tem aquele botãozinho para manter o carro na faixa. O volante, ele é redondo em vez de ter base achatada. Né? A multimídia é menor. O painel de instrumentos também usa o layout mais antigo, mas que eu acho bacana até hoje esse tipo de layout, né? E esses botões aqui, como a tela agora virou touch, então dispensou o uso desse tecladinho aqui. E também, olha esse aqui, é o ar-condicionado antigo. Nessa geração aqui, muita coisa era opcional. Por exemplo, o carro não tinha ar digital de fábrica. Então, agora passou a tudo vir de fábrica. Então, agora eles realmente rechearam o carro de coisas. Você vê, esse aqui é um Ambition e não tinha, por exemplo, um ar-condicionado digital. E aí você vê aquele ali, que é a versão de entrada hoje, você vê que tem tudo isso daí. E até um pouco mais de coisa. Você pode ver. Vamos voltar aqui só para vocês recapitularem. Ó. Assistência de faixa. Volante base achatada. Ar-condicionado dual zona. Não tem os botãozinhos, mas a multimídia é touchscreen. E agora é tudo ali. O layout novo do painel. Então, mudou realmente essas coisas aí. Aqui a gente tem uma Q3 de entrada. É outro carro que eu gostaria de mostrar para vocês. Mas isso aqui é a Q3 mais barata possível. O valor dela é inferior a R$ 200 mil. Na verdade, eu não vou nem falar de preço, porque eu não sei. Está uma loucura o preço dos carros, que a gente nem sabe o quanto que está, quanto que não está esses carros. Então, essa aqui é uma Q3 de entrada. É a mais barata possível. Então, você que quer comprar uma Q3 e está querendo a versão mais barata possível, essa aqui que é a versão mais barata. Como é que a gente vê isso aí? Pelos faróis, que são mais simples. Os faróis são mais simples, mas são de LED. Só que eles têm uma linguagem mais simples. Depois eu vou mostrar por quê. Se eu for mostrar aquela Q3 top de linha, que a gente até já observou, você vê que o farol dela tem um projetorzinho. É que esse aqui usa o eco LED. É um LED mais barato, mas ainda assim é de LED. As rodinhas também são menores. Se você parar para observar, isso aqui eu acho que é até aro 17. Aro 17, 215. Mas não acho uma roda feia não. Não é uma roda feia de todo mal. É uma roda que ficou pequena no carro apenas. E aqui a lanterna traseira é um pouco mais simples. Acredito eu que essa lanterna aqui até é de querosene se pá. Então a lanterna traseira é um pouquinho mais simples. O farol dianteiro é mais simples. As rodas mais simples. Não vai ter teto solar. Mas você vai ter um carro com preço inferior a R$ 200 mil. O que hoje na concorrência é impossível. Se não me engano, uma X1 de entrada é R$ 240 mil. A própria GLA nova também está uma fortuna. Algo em torno de R$ 250 mil. A GLB R$ 260 mil. Tudo com motor 1.3. A BMW vem com aquele 1.5 turbo de 136 cavalos. A Mercedes vem com 1.3 turbo de 160. E esse aqui é 1.4 turbo com 150 cavalos. Então de potência ele está aí equiparado a eles. Mas na minha opinião esse carro eu acho que é até um pouco mais forte. Esse 1.4 aqui deles é mais violento. Eu já tive em casa. Então aqui dentro vamos ver o que tem de inferior. É, você tem que ligar pela chave o carro. Mas você já vai ter o painel digital. Mesmo sendo a versão de entrada você vai ter painel digital. Os botõezinhos aqui, o farol automático. O sensor de chuva. Multimídia MMI Plus. Tá, você vai ter também com os comandos touch. Né, não sei se vai ter câmera de ré, vamos ver. Tem câmera de ré, sensor dianteiro e traseiro. Você vai perder no caso o ar-condicionado digital. De duas zonas, que esse aqui não vai ter. Carregador de indução também não vai ter. Mas você vai ter USB do tipo CI normal. Freio de mão eletrônico, auto hold. Porta objetos aqui. Porta luvas de veludo. Tá, vamos. Farol baixo. Quero mostrar para vocês como é que é o conjunto ótico desse carro aqui. Liguei pisca alerta e liguei o farol para vocês verem. Então vocês podem ver que o farol ele é de LED, só que é um LED mais barato, tá vendo? E a luz do pisca-pisca é de querosene. Aqui atrás, vocês podem ver que também é de querosene a luz. A placa é de LED, mas o resto é querosene, tá? Mas é bem interessante esse carro aqui também, tá? Tem piloto automático. Tem farol automático também. Aí a chave do carro. Aí a chave do carro. Bom, aqui não vai ter mais nada não. Tem uma Q7 aqui também, mas... Mas ela está coberta, é melhor deixar. Tá? Mas só para mostrar para vocês... A diferença aí. Aquela ali, ó. Só para voltar aqui para mostrar para vocês o farol também é de LED, mas ele tem um projetorzinho, tá? E ele tem assinatura de LED aqui também, tá? É isso que vai diferenciar a versão mais simples da versão mais cara. E a lanterna traseira também tem assinatura em LED, né? Bem completa. E por dentro... Por dentro eu não acho que muda tanta coisa assim, não. Vai ser ar digital, né? Um acabamento mais de preto black piano, né? Forro de teto preto, teto solar. Ah, claro. Os bancos são melhores mesmo. Mas esse carro aqui, nessa configuração aqui, aumenta bem o valor desse carro. Esse carro aqui deve ser uns 280 mil, 300. Esse aqui, então, 100 mil de diferença quase de um para o outro, tá? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que aqui no canal a gente tem vídeo três vezes por dia, meio-dia. Cinco horas da tarde, oito horas da noite, horário de Brasília. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou!